Os homens são todos iguais, da concepção à morte. Trilham caminhos parecidos, fazem escolhas, conquistam, desistem, aprendem, se arrependem e sonham. Tudo isso traça a trajetória de todo ser humano. A vida de cada um é resultado de suas escolhas e também das diferenças sociais, culturais, territoriais e religiosas, que moldam os caminhos, mas não modificam o principal elemento da vida, que é viver suas etapas. A vida de uma pessoa pode ser contada de diferentes formas, de boca em boca, por meio de um livro ou de um filme. Mas o que faz a vida de uma pessoa ser tão especial que mereça ser contada a outros? O simples desejo de contar uma nova história. E esta é a vida de Henrique de Campos Meireles. Henrique Meireles é presidente do Banco Central do Brasil. Ocupa um dos cargos mais importantes e estratégicos do país. Parte do sucesso do governo de Luiz Inácio Lula da Silva é creditada a política econômica implantada pelo Banco Central. Para chegar lá, ele trilhou um caminho, o seu caminho. Ocupa um dos cargos mais importantes e estratégicos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Dona Diva e seu Egesípio, pais de Meireles, já moravam em Goiânia na época do nascimento do caçula da família. Mas optaram por seguir a tradição do clã. Retornaram a Anápolis para que o nascimento ocorresse na cidade onde a família se originou. Henrique de Campos Meireles nasceu em 31 de agosto de 1945. Meus pais, na realidade, moravam em Goiânia quando eu nasci. Minha avó e meu avô moravam em Anápolis, onde tinha inclusive um bom hospital. E existiu a tradição familiar de que todos os netos dos meus avós nasciam em Anápolis. Tínhamos aqui uma infância, na minha infância, uma vida normal de classe média de Goiânia. E estudei aqui, na minha infância, no Colégio São José, depois fui fazer o ginásio no liceu. E foi sempre um aluno muito dedicado, muito cumpridor dos seus deveres na escola. Já no liceu, ele manifestava uma raiz política, ele disputava eleições no Grêmio, aquela coisa. Naquela época de estudante, ele sempre tinha uma certa liderança sobre o grupo, os amigos que ele tinha no liceu. E logo em seguida nós concorremos à presidência da União Goiana dos Estudantes, ele como candidato. E nós tivemos sucesso na eleição, mas o pessoal, na época, que era o Serra Dourada, a Tarzenda de Castro, não deixou que nós tomasse posse. Aí nós fizemos um movimento no estado de Goiás e criamos a Confederação Goiana dos Estudantes. O primeiro voo de Meireles foi rumo a São Paulo, quando prestou vestibular na Universidade Estadual de São Paulo. E quando fiz vestibular, comecei a estudar na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na época. Eu, inicialmente, optei, inclusive, pelo curso de Metalurgia. Mas depois concluí que, de fato, eu gostaria de fazer Engenharia Civil. Mudei e fiz Engenharia Civil. Mas no final do curso, eu interrompi um pouco o meu curso e, juntamente com um colega, nós fundamos uma empresa de engenharia. E passei dois anos trabalhando como engenheiro, antes de formar ainda. E concluí que, na realidade, o que me agradava mais era administrar. Então, eu voltei à escola, terminei o curso de Engenharia, fiz um concurso, na época, para uma pós-graduação. Entrei, fiz um primeiro ano de pós-graduação de mestrado em Análises Econômicas e, em seguida, em Administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, a partir daí, segui a carreira de Administração e Economia. E ele tinha um professor, eu não me recordo o nome desse professor. Esse professor era diretor do Banco de Boston, no Brasil. E esse professor, quando o Henrique estava terminando o curso, ele convidou os três melhores alunos dele para trabalhar no Banco de Boston. Ele assumiu uma proposta do Bank Boston para ser consultor, fazer um trabalho de consultoria sobre a economia brasileira e as oportunidades do Brasil, etc. Eu fiz esse trabalho, que eu achei muito interessante. E, depois de alguns meses, eu fui convidado pelo Banco para entrar no Corpo de Trabalho do Banco. Fui convidado, entrei na Companhia de Leasing do Banco, no Rio de Janeiro, em setembro de 1974. Fiquei apenas dois meses nessa posição, porque a minha função era abrir a sucursal da Companhia de Leasing no Rio de Janeiro. Em dois meses, eles concluíram que eu poderia fazer coisas diferentes. Me convidaram para ser o gerente-geral da Companhia em São Paulo. Eu fui. E, depois de dez meses, me nomearam diretor da Companhia. A partir daí, eu comecei a trabalhar. Meirelles enfrenta as barreiras da língua e da cultura. Eu fui convidado para ser o presidente mundial do Bank Boston em 96. Foi algo, de um lado, extremamente gratificante e interessante. De outro lado, existiram, de fato, desafios importantes. O primeiro desafio era a língua, a cultura. Eu era praticamente o único brasileiro, num prédio com seis mil funcionários. E uma coisa é falar inglês para negócios, ou coloquialmente, morando no Brasil. Outra coisa é dirigir uma grande instituição financeira internacional em inglês. Os nuances da língua, da cultura... Foram seis anos na presidência mundial do Bank Boston. Meirelles decide, então, abrir outro capítulo em sua trajetória. Volta para Goiás e dá início à sua carreira política. Basicamente, eu sempre tive a ideia de que eu precisava retribuir um pouco. Eu sempre estudei em escola pública. Quando eu decidi me aposentar de um grande banco internacional em Nova York para voltar ao Brasil, quando optei para voltar a Goiás e me candidatar, na época, foi exatamente um reencontro com a minha família, com os meus amigos, com os meus conterrantes, com as minhas raízes. Em 2002, Meirelles se elege deputado federal por Goiás... ... ... ... ... ...